Isso mesmo, a gente sempre começa com notícia boa, né? Entrega de mais vacinas. São 91 mil doses de vacinas que estavam previstas para ontem e foi adiada para hoje, mas desembarcam em Goiânia pela manhã. São 52.650 unidades da Pfizer para a segunda dose e 38.610 para a primeira dose. Lembrando que em Goiânia, os maiores de 18 anos podem se vacinar fazendo agendamento pelo aplicativo Prefeitura 24 Horas ou também pelo site da Prefeitura ou ainda no drive-thru do Passeio das Águas. Aparecidas de Goiânia também seguem imunizando maiores de 18 anos que agendaram pelo aplicativo Saúde Aparecida ou no site da Prefeitura. São seis postos e dois drive-thrus. Em Anápolis, a aplicação da primeira dose acontece com a necessidade de cadastro no site da Prefeitura, também para maiores de 18 anos. e estudantes com 12 anos ou adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades. Mais informações, basta acessar os sites das Prefeituras.